A CIDADE NO BRASIL Se eu quero, você me repele Se você procura, não tenho paciência Nem por aparência podemos fingir Explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor